Hoje eu vou fazer um estrago, hein? Bom dia! Acabou de chegar o estrago. É o babado de hoje, hein? Depende do ancião que você pegou ontem. Deve ser minha encomenda. Meu Deus do céu. Brigadinho. Brigada, brigada, brigada. Me encomenda. O que é isso? Uma pizza calabresa que eu encomendei. Essa aqui é a minha super TV, hiper inteligente, 4K de 92 polegadas. É que eu achei que você tivesse saqueado um caminhão. Ô, Dinda, se tivesse TV a cabo aqui em casa, dava pra você ver o canal de beleza, né? Ah, com esse negócio de beleza, só pela televisão mesmo, pai. Saiba você que eu e minha irmã Nina já ganhamos um concurso de beleza patrocinado pelo meu papai. Vovô. Ganharam de quem? Do Pedro e de Lara? Vambora, gente, vambora, que eu tô atrasada. Vão, meus filhos, vamo, eu tô atrasada. Vai, filó. É, meu amor, eu quero assistir o último episódio da minha série e o programa dos irmãos que arrumam a casa. Ah, é? Espera! Mas esse programa não passa na televisão daqui de casa, não? Não, moço, só na TV a cabo, você vê? Eu não consigo nem dialogar com as minhas amigas sobre a série. Não tem TV a cabo em casa, mas tudo bem, não tem problema, tá? Eu tô indo, não esquece de lavar as privadinhas, hein? Beijo, Biloco. Tá bom. Ô, 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 ô dirigível! E você é que tá falando comigo? Ô, dromedário, vem cá. Tá comigo mesmo. Como é que é esse esquema aí, negócio de TV a cabo? Ué, tem um amigo meu vendendo um pacote especial aí. É mesmo, é? É. Quem vai ser o eleito que vai me ajudar a levar a minha super 4K pros meus aposentos? Ai, lumbago, lumbago! Isso daí é um país também? Não, América, é uma doença. E eu tô com capsulite adesiva também. E eu com a minha espinhela caída. Ai, 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 ai! Então não vai ter ninguém pra me ajudar. Não tem homem nenhum pra me ajudar, vou ter que fazer isso tudo sozinha. Para, para, para. Vamos parar com esse drama aí. Tá parecendo novela mexicana isso, pelo amor de Deus. Deixa que eu te ajudo a levar. Eu ajudo qualquer um. Até as cobras eu ajudo, tá? Rápido, rápido, traz com cuidado. Bem que papai falava, né, papai? Ajuda os outros, só leva na tarraqueta. Doralice, vem cá, deixa eu falar um negócio contigo. Eu tava aqui analisando... Essa televisão, ela podia ficar, sabe aonde? No meio da sala, pra família inteira assistir, todo mundo reunido, né? Aquela fraternidade de todo dia. O que você acha? Nem se o Papa Francisco me canonizasse, eu permitiria uma coisa dessas. Você acha que o Papa vai perder tempo contigo? Tá com inveja da minha TV, é isso? Você que vai ficar com inveja do meu cabo. Eu já vi maiores, tá? Isso é assédio, sabia? Calma, ô Mary Matoso, pelo amor de Deus, o que é isso? Esse pensamento pervertido teu, eu tô falando de uma coisa, você tá falando de outra. Por que que você tá falando? Eu vou instalar uma TV a cabo aqui em casa. Ah, TV a cabo, por que você não falou logo TV a cabo? Fiquei pensando em cabo, pensei logo naquilo, né? Vem cá, sua mulher já sabe disso? Claro que não, tô pensando em fazer uma surpresa, pai. Surpresa você vai ter quando chegar a conta da TV a cabo, que você não tiver dinheiro pra pagar, seu inútil encostado? Então tá bom, tá bom, chega, chega, chega. Se você não quer mais conversar, deixa comigo. Vou lá pro meu quarto, vou assistir minha televisão de 14 polegadas, pequenininha. Você tá com essa televisão grandona. A minha é pequenininha, mas tem 1.280 canais. Esse programa, se você quiser assistir nessa televisão, não vai pegar. Na minha vai pegar, tá bom? Ô, Américo! Fala. Chega mais que eu quero falar contigo, irmão. Fala aí, o que que é? Quero saber com que dinheiro tu vai pagar TV a cabo. Que dinheiro? Dólar. Serve, dólar? Serve... Serve euro? Pra você? Serve bitcão? Bitcão? Rapaz, é real. É claro que vai ser real. Mas eu quero saber se é real mesmo ou real virtual. Ué. Ué. Ah, o senhor Armando. Ô, senhor Armando. Obrigado. Obrigado, tá, senhor Armando? Valeu, valeu. Vai com Deus. Aqui, meu irmão, ó. Real. Tô passando roupa pra fora. Então eu vou até ganhar comissão. Hã? Eu vou até ganhar comissão, irmão. Tu tá passando roupa pra fora e eu vou igual político ganhando por fora. Se é que você me entende. Fica tranquilo que vai escorregar um na tua mão, rapaz. Não quero não. Vocês não estão me ajudando a descer essa televisão lá pra baixo, Américo. Não tem nenhum santo aqui. Ah, mudou de ideia. Ô, Doralice, vai descendo com essa televisão sozinha aí que eu já te ajudei uma vez nesse episódio. E eu ajudar duas vezes vai descaracterizar meu personagem. Ih, deve ser Frederico, o cara da TV a cabo. Ele mesmo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Chega mais. Tranquilidade, Frederico. Bom dia, bom dia. Frederico, tranquilo, irmão. Uau. Você que é o homem do cabo? Sou eu, Frederico, à sua disposição. Jura? Ao serviço, ao serviço. Vou trabalhar, então. Com licença. Então, Frederico, será que você poderia me ajudar a levar essa televisão aí pra baixo? É claro que eu vou te ajudar. Ele não vai conseguir fazer nenhuma coisa. Me ajuda aqui, ajuda ela aqui. Tá bom, tu equilibra na frente que eu empurro atrás, tá bom? Tá cheio de gracinha, né, mais fofo? É que a gente é amigo, a gente fica assim que a gente é amigo. Cuidado pra não se machucar. Vou arrumar uma vaga pra ele no multishow. Aí sim. Já vi que ele tem... Não se arranha não, tá? Ele tem aveia cômica grossa, né? Ah, essa aí. Bota aqui, vai ficar legal aqui. Ó, ó, ó. Cuidado pra não soltar a rodinha. Aqui tá ótimo, mais pra cá, tá ótimo. Aqui tá bom? Tá ótimo. Tá maravilhoso. Ô, Doralice, deixa os camaradas trabalhar tranquilo aí. Trabalhei, irmão. Tranquilo, eu me amarro em coroa. Ô, Frederico, você respeita a minha dinda, que aqui essa casa é de respeito. Você tem que aprender uma... Cala a boca, bebê. Não tá vendo que tá fluindo? Eu não quero respeito, bebê. Ah, ela tirou a blusa. Nada a ver, maior frio no estúdio. Não veio pedir que eu vou tirar a minha também, não. E, ô, olha só. Se fosse pra passar vergonha na frente do Frederico, era melhor ficar com a televisão antiga. Eu não sei o que ela viu nesse cara. Ai, meu Deus, eu tô vendo tudo. Ô, pai, por favor, controla o soprador. Que isso? Você não pode falar assim com seu pai. Acabei. Tá pronto. Acabou? Acabou, acabou. Ai, que bom. Ele é bom nas rapidinhas, né? Eu vou querer um mês adiantado além da instalação. Pra cobrar, tu tá meio rapidinho, né? Segura aí. Olha lá. Tô de olho em você, irmão. Agora que você acabou o serviço, que tal fazer uma degustação comigo, hein? Claro, né, tia? Tia? Então tá, vem com a titia. Ô, Fuderico. Leva a camisinha. Olha, esquece a mala. Nossa, que malão, né? Que isso, amor? Gente, olha só. Vocês estão com a vida ganha. Eu tô cheio de coisa pra resolver. Dá licença, deixa eu passar. Eu também. Tem a roupa aqui? Eu também. Isso, bom trabalho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vai, liga aí. Tudo que eu falo é fato venéreo. Ô, vocês não vão reclamar que a comida tá demorando, não? Ô, pessoal. Gente, ô. Ô, gente. Ué. Ah, vocês estão vendo filme de empurrância, né? Nessa televisão fica tudo grande, bonito. É 80 polegadas. Olha só o tamanho da... Da... E do... Não, e do... Olha o tamanho de tudo. É. Mas isso deve ser montagem. Tá montando até agora. Tão sentindo o cheiro? Aham. Ah, deve ser do latex. É, é. Não, não, não. Esse cheiro... Esse cheiro é de pano queimado. Não é borracha queimada, não? Não. Eu também acho que é borracha. Cheiro de terno. Cheiro de terno. 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 Terno queimado. Cheiro de terno queimado, é isso mesmo. É. Terno queimado? É. O terno do chão. Caramba. É. Ai, 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 ai. E agora, Manny? Chorar resolve? Não. Então eu vou se matar mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Deixa comigo, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Vai lá. Américo! Que isso, irmão? Tá contando quanto espaço tem no quintal? Não, cara. Eu tô vendo se eu consigo cavar um buraco pra se jogar lá dentro. Ô, irmão, sei que tu é desastrado, mas tu caprichou no terno do velho, hein? Eu gosto de ouvir essas palavras de apoio e carinho. Ou tu vai ter que dar outro terno pra ele ou dar o dinheiro pra ele comprar o outro, né? Como? Eu tenho o dinheiro todinho na mão do fuderico, ó. Então deu ruim, irmão. O que não tem solução, solucionado está. É, tem razão. Mas por que você tá falando isso? Como por quê? Não tem mais texto. Ah, cara. Pô, eu preciso mais ouvir palavras de carinho, tuas, de compreensão. Deus te abençoe. Isso, Américo, isso é o quê? Tua meta pro Ano Novo? O quê? Não sei, sabe o que que é, cara? Isso aí é umas paradas que eu recebo no grupo de Wapzat aí, cara. É... Tem cada parada maneira, hein? É, só não tem crédito, né, Américo? E qual o problema de não ter crédito? É alguma coisa de outro mundo não ter crédito? Caramba aí, entupiu a pia, caramba! Oh, brincadeira aí. Vou se ferrar todinho. Ah, deixa de modéstia que tu se ferra desde o dia que tu nasceu, Américo. Vou ter que apelar. Ô, Doralice. Doralice. Ô, Doralice. Dora Xicretinha? É o meu nome no Tinder. Gostosa e boa de mastigar. Aham. Já devem ter mastigado tanto que até perdeu o gosto já, né? O que que cê quer, hein, Américo? Tava precisando do dinheiro emprestado pra chamar um encanador que entupiu a pia todinha ali. Eu te emprestar dinheiro, Américo? Surtou. O seu cartão. O único cartão com crédito que eu tenho é o bilhete único. Posso fazer nada se você é um baixa-renda. Baixa-renda é uma coisa, Dinda. O que o Américo é ainda não tem nome. Clarice Linspector. Oh, que fofo! Meu neném citando Clarice. É mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes das crianças nascer, eu tinha muito dinheiro sobrando. Dava até pra ir pro pagode, tá? Se tivesse usado o dinheiro do pagode pra comprar camisinha, não tava nessa merda agora. Fique sabendo que eu não tenho vergonha nenhuma de ser pobre, ok? Mas pobre e burra aí é sacanagem, né, Dinda? Eu não tenho culpa de você ter enchido o ralo da pia da cozinha de comida. Agora vai lá, conserta, se vira. Se a Nina já era a representante do inferno, a irmã é a própria diaba. Olha nele. Bom dia! Bom dia, família. Bom dia, Jodorinha, Cris. Bom dia, amor. Bom dia só se for pra você, porque a pia entupiu e não quer desentupir nem com reza braba. Então reza de novo, pai. A fé move montanhas. Move montanhas, mas essa pilha de louça não move, não, né? Eu acho que... Vem cá, por que que tudo eu nessa casa agora que eu tenho? Por quê? Tudo eu. Por quê? Por quê? Porque você é um inútil que mora de favor e a minha pessoa não vai com a sua cara. Ai, pelo amor de Deus, Américo, resolve logo isso e acaba com esse espírito de guerra, homem. Como? Você tem um espírito obsessor aqui dentro? Gente, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Ontem no meu hospital, aquela fofoqueira da Zenáge falando da minha vida... Bom dia! Bom dia! Bom dia, seu Rodolfo! Se ajudou alguém pra me dar atenção nessa casa? Vocês acreditam que a fofoqueira da Zenáge, aquela mulher... Vocês acreditam que lá na pensão não tem wi-fi? Olha, você divide o quarto comigo, meu irmão. Mas o wi-fi não tava no contrato, não. Chega, gente! Chega! Que isso? Vocês não vivem mais a vida real, não é? Da vida real a gente não pode ficar fazendo bumerangue, não. Como que não? Meu amor, como que não dá? Aqui, seu Rodolfo, claro que dá, ó. Bambi Shark, para que tá ridículo, senta. Bambi Shark, para que tá ridículo, senta. Olha... Ô, gente, gente, voltando aqui ao assunto, a Michelle também não sai do celular, tá? Claro, puxou a tia. Por mim, eu colocaria um carregador de celular em cada esquina do bexiga. Ah, mas tem já. É só você dar bobeira na esquina com o celular que logo aparece um carregador e ó... Olha, a Michelle tá viciada porque agora inventou de ser blogueirinha. Blogueirinha? O que que é isso? É quem ganha dinheiro na internet, por isso ela fica o dia todo no celular. Ah... É melhor que a gente, que fica o dia todo no celular e não ganha nenhum real. Nada disso. A Michelle vai ser técnica de fermagem como eu. Esse negócio de blogueirinha não dá futuro, não, minha gente. Será, Luciana? O Whindersson Nunes tá muito melhor que você, tá? Ah, por isso não, né? Porque o boneco do posto também tá melhor que você. Pelo menos ele tá empregado, né? É, mas ela tá fazendo sucesso porque tá dizendo que mora numa casa que só tem maluco. Ah, mentira ela não tá falando, né? Isso jamais sairia da cabeça da minha filha. Da cabeça dela não, mas é o que ela escuta da sua tia. Ô, tia, que que é? Pelo amor de Deus, tia. Ué, mas eu tenho culpa de você tá criando uma papagaia em vez de uma criança? Ô, psh! Ô, ô! Tá maluca? Falar da Michelle? Você tem que escovar os dentes com furadeira elétrica pra falar da Michelle, tá legal? Você faz gargarejo com água a raiz. Você faz bochecho com solda cáusica pra falar da Michelle. Tá? A Michelle é o meu orgulho, tá bom? É o retorno do meu investimento. Américo, você nunca me deu esse retorno de investimento. O seu orgulho, pai, anda te chamando de inútil na internet de tanto imitar a tia Doralice. Eu acho que a Michelle nunca, ela nunca, jamais... Gente, daqui a pouco começa o barraco. É o inútil versus a coroa. Ai, 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 ai. Ó, tá vendo? Ela repete o que eu falo também. Ô, filha, meu amorzinho. Ninguém precisa saber o que acontece dentro da nossa casa. Como que não, Luciana? Os vivinhos já escutam tudo mesmo? Ah, é? Ô, filha, vai pro quarto, vai, meu amor. Vai pro quarto, vai. Seu palhaço, que palhaça dessa? O que é isso? O trabalho o dia inteiro ainda tem que educar essas crianças? Ei, Américo. Seria era educar seu marido. Baixar renda, inútil. Entupidor de filha. Vem aqui, vem aqui, Américo. Vem aqui, vem aqui. O que foi, Luciana? Aproveita que é feriado, os crianças estão em casa e conversa com a Michelle. É, tá bom. Eu vou mandar um apisate pra ela. Américo. Tô brincando, né, Luciana? Tô brincando, meu amor. Você também sendo sem celular hoje, tá? Eu também? É, a menina precisa de um bom exemplo dentro de casa, Américo. Um bom exemplo. Bom exemplo, Doralice. Um bom exemplo dentro de casa. Ah, um bom exemplo dentro de casa. Um bom exemplo dentro de casa. Vai, vai, vai. A menina precisa de um bom exemplo dentro de casa, Américo. Ai, Luciana, você vai pegar ele como exemplo? Escolhe outra pessoa. Tira, dá um tempo, tá? Dá um tempo. Ou o seu Rodolfo só estolfo nada de telefone também. Luciana, eu faço da minha vida o que eu quiser. É isso ou não come, meu amor? Opa, então eu prefiro usar o fixo. Pode ficar com o celular. Uau! Deu um match. Ricardo, idade 4.5. Profissão administrador. Mas não fala da renda. Será que o patrimônio dele é pequeno? Vou ter que ir lá conferir. Pra te pegar, o cérebro dele deve ser bem pequeno também. Ô, 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 Luciana, eu tive um relampejo de ideia. Tô aqui pensando, se eu vou faxinar a casa, vou arrumar tudo, eu vou fazer isso escutando o quê? A voz do Brasil. É isso mesmo. Internet é uma coisa perigosíssima. Vocês não têm ideia do risco que vocês estão correndo. Opa! Gente, eu vou ter que sair. Tem um encontro do Tinder com um rapaz num terreno baldio lá em Guarapiranga. Meu bebê, fiscaliza, tá? Não deixa ninguém, ninguém pegar no celular. Muito menos entrar na internet. De olho, tá? De olho. Deixar comigo, Dinda, que dos três olhos que eu tenho, só um é cego. Clarice Linsper. Pelo amor de Deus, cara. Ah, Biloco, eu tô indo, tá? Já vai, Biloco. É, não esquece de lavar o banheiro, passar o pano no chão, lavar as janelas e o principal. Meu amor, conserta essa pia, Bilocinho. Vou consertar, meu amor. Dá um beijo, beijo. Beijo, Biloco. Tá bom, tá bom. Ah, meu Deus do céu. Ô, pai, pelo amor de Deus, conserta essa pia. Não arruma problema, hein? Vou consertar. Ô, pai, será que lá na pensão o senhor não tem um desentupidor de pia, não? Não, lá na pensão só tem analgésico. Gente, o papai tem que consertar a pia. Enquete, será que ele vai conseguir? Eu? Voto não. Michelle, me dá o celular, me dá. Acabou esse papo de blogueirinha, tá bom? Já encheu o saco. Eu só quero ser popular, pai. Mais popular do que a gente já é, a gente morra no bexiga. Tá bom, mas e os meus 500 mil seguidores? 500 mil! A gente tem uma maissa dentro de casa, galera. Por que adianta ter 500 mil seguidores se a gente tem 500 mil problemas? Então fiquem aí com os 500 mil problemas de vocês, porque o papo tá bom, mas eu posso usar o celular. Eu posso usar o celular. Então eu vou ali pro quarto, assistir meu site favorito. Os e-vídeos. Ô, gente! O que que passa nesse site? Ah, minha sombria, é um conteúdo explícito. Clarice Lispector! Clarice Lispector! Clarice Lispector! Eu não sei... Eu não sei pra que tantos seguidores que a Michelle tem. Jesus tinha 12 seguidores e era feliz. Mas que hipócrita! Desde quando agora cê belou religioso? Desde sempre hipócrita eu não sou. E eu quero um dia morrer e ser enterrado em Jerusalém. Nada disso. Já teve um que ressuscitou por lá. É melhor a gente não correr esse risco novamente. Ô, pai, pai, eu não posso ficar sem celular, né? Porque eu sou blogueirinha. Você era blogueirinha. Era do verbo gerúndio do passado imperfeito. Você... Você passa o dia com essa porcaria do telefone celular na mão, Michelle. Mas eu tô trabalhando, pai. É bem diferente. Bom dia a todos! Bom dia, Américo! Que cara é essa, Américo? Tá mais triste do que a minha nutricionista, irmão? Tá duro, meu filho. Relaxa. Hoje em dia é normal. Até eu, de vez em quando, fico duro. É. O senhor tinha que agradecer, isso sim. É. Sabe o que tá acontecendo, pai? A Luciana. A Luciana não me procura mais. A Luciana tá me evitando. Você atrasa um dia uma conta aqui em casa pra você ver se ela não te procura. Gente, eu tô falando sério com vocês. Eu tô se sentindo até feio. Isso aí não é sensação, não. Isso é fato venéreo, pai. Não, não, não. Você não é feio, meu filho. Entendeu? Você é a cara do papai aqui. Com esse elogio era melhor ter xingado, né, seu Rodolfo? O que é que eu tô falando de errado? O que é que eu falei de errado? Não. Errado o senhor não falou nada, né? Na fala do senhor não tem nada de errada. Agora, na cara, faça uma listra. Bom dia, família. Ah, filha. Oi, gente. Tudo bom? Pai, você não vai acreditar. O quê? Fizeram um concurso de beleza lá no colégio. E adivinha quem ganhou? Quem? Você. Eu, filha? Oi. Qual o nome do teu colégio? Monstros S.A.? Ô, pote de manteiga? Fica quietinha aí, tá? Filha, deixa eu falar contigo um negócio. Esse concurso de beleza é pra saber, assim, quem é o pai mais gato? Não. O vô mais gato, né? Eles acharam que você era o meu avô. Eita, mãe. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia. Pai, pode me... O que foi? Vai falar que eu tô velho e acabado também, é? Nossa, não. Eu só ia pedir pra você me passar o açúcar, né? Poxa. Desculpa, filho. Eu fui mais grosso que calcanhar de pobre, tá? Caramba. Olha o açúcar aqui, toma. Desculpa. Mas isso não quer dizer que o senhor não esteja velho e nem acabado, né? Eita! A meu ver, Américo, você devia cortar o açúcar. Nossa, que acústica boa que tem essa casa. Desde que voltou à moda dessa pochetinha, você não tira essa pochete de cima de você. Tudo banha. A Ornando não, viu? Ah, falou a Graciana e Barbosa da terceira idade. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Tô ouvindo isso? Tô ouvindo isso? Ah! Que isso, Américo? Tá todo torto assim por quê? Tua hérnia atacou de novo, meu filho. Deve ser isso mesmo. Toma aquele remedinho que eu te falei, deixa aí que eu tô atrasada. Vambora, criança, vambora. Não esquece de lavar o banheiro, passar o pano no chão, limpar as janelas, arrumar aquela pia lá, limpa essa escada aqui também, tá? Eu acho que é só, amor. Só? Você acha só, Luciana? Só. Tá bom, isso é só. Tá esquecendo o quê? Aqui, ó. Beijinho. Meu amorzinho. Espe louco. Eita! Beijo na testa. Isso é pior que curtir a própria foto do Instagram. Não tem valor nenhum. Ai, eu também vou. Já tô até meio atrasada pro meu date. Nem vou tomar café da manhã. É, mas você acordou agora, vai deitar de novo? Não, seu Rodolfo. Date! Date é encontro! Tadinho, ele tá desatualizado, né? Também não pega ninguém desde o século 19. Peraí, dona Alice, peraí. Me explica pra gente aqui. Encontro a essa hora da manhã? Uai, por que não? Você não tá tomando seu café da manhã? Então, meu date também vai tomar um café da manhã. No caso, vai ser um delivery. Mentira! Parabéns, querida! Dorinha, fala pra mim. Quem é a próxima vítima? Fala! Qual o nome desse pobre coitado? Pobre não, tá? Que ele é super rico e tá hiper apaixonado por mim. Deve ser um desses novinhos que você gosta de sair, né? Quantos aninhos tem a criança? 97? O que você tá querendo insinuar? Que eu sou interesseira, isso? Eu? Não ensino a mim nada. Imagina! Quem é você pra falar de interesse? Quem é que mora nessa casa de favor? Quem? 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 Na casa da minha irmã? E minha? Ô, Dindinha! Ô, Dindinha! Pega leve com o Américo. Ele tá fraco. A Luciana não tá mais comparecendo. Se é que a senhora me entende. Ah, a Luciana enjoou. Ah! Que loucudo. Quando mulher enjoa da comida em casa, vai comer na rua. Eita! Esse eita já tá enjoando, tá? Já caparou. Isso. Chegou, hein? Hashtag fica a dica. Ah, rapaz. Vai lá, Dindinha. Vai lá, Dindinha. Vai lá, Dindinha. Que eu vou escovar os dentes. Eu vou escovar os dentes. Não deve ser nada com você, meu filho. Será que não? Claro, meu filho. Com certeza. Ela deve ter encontrado uma outra pessoa mais jovem e se encantou. Só foi isso. Ah! Só foi isso. Só foi isso. Pera aí, Rodolfo. Você tá piorando tudo. Fica quieto, tá? A mãe dele fez a mesma coisa comigo. Pera. Ela falou que tava meio confusa e ficava cada vez mais confusa. Sim. E foi embora com a confusão. Pera aqui, deixa eu falar com ele aqui. Meu sobrinho, escuta aqui o seu tio que gosta tanto de você. É que você tá numa idade que cai a potência sexual, assim, da pessoa, sabe? Chega! Chega! Ainda bem que vocês dois são da minha família. Imagina se você não fosse. Corno. Que isso? Que isso? Você é um corno, Amélio. Não faça isso. Cala a boca! Do nada, assim? Cala a boca! Você é corno, Amélio. Por que isso agora? Todo mundo sabe que você é corno, a vizinhança. Cala essa boca! Você é corno, Amélio. A vizinhança sabe, a pastelaria sabe, até o Multishow inteiro sabe que você é corno. É isso que você tá familiar. Você é corno, o corno do lar. Você não sabe mais nada, tá vendo aí? É seu filho! A gente tá falando isso porque a gente te ama. Nossa! Entendeu? É pro seu próprio bem, Amélio. Ah, eu sei que é pro meu próprio bem, tá? A gerente do meu banco, ela falou a mesma coisa quando me ofereceu um empréstimo. Olha o que que deu. Agora, o que que tá faltando acontecer na minha vida, hein? Além de pobre, feio, rejeitado... E corno! A acústica dessa casa é ótima. Américo! Olha o que que eu achei, minha pia do banheiro, Aliança da Luciana! Não, não, não é nada, para. Não comece a imaginar. Ela deve ter tirado a aliança pra fazer qualquer coisa e acabou esquecendo. Tomara que ela não esqueça que é casada também. Américo! Nós temos o mesmo destino. Você é igual ao papai. Eu não sou viado, papai. Não quer isso? Espera. Américo! 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 Você tem o mesmo destino do seu pai. Américo! Feio e... Estranho? Não! Corno! Olha só. Quero falar uma coisa. Vocês ajudaram bastante, tá bom? Vocês me ajudaram bastante. Ih, chateou. Chateou. Não, não, não. Não fica assim. Não, não, meu Deus. Não tá bem, meu. Américo. Ele não quis dizer viado. Ele quis... Caguei de viado. Chega de viado. Olha o estado do meu filho. É assim... Vai sentar assim por causa do corno ou do viado? Por causa do corno. Eita! 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 Olha lá! Perdeu a lixa. Vai, viado! Vai, viado! Eita! Américo! Não faça isso! Américo! Não faça essa bobagem! Tua vida é importante! Os carnos também são gente! Um por todos e todos por um! Vocês esqueceram de tomar o remédio tarja preta. É isso. Só pode ser. Eu peguei a faca pra cortar essa carne aqui, pra esquecer os problemas que estão na minha cabeça. Ah... Vou tomar uma atitude agora. O que você vai fazer? Não, peraí. Eu demoro. É evitado. Mas quando eu faço, eu faço mesmo. Não faz isso, não. É o meu filho. Vai lá. Vai lá. Não vem ninguém atrás de mim, não! Não vem ninguém atrás de mim, não! Não, filho! Filho! Rodolfo, faz alguma coisa. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Não tem problema. Ele é viado mesmo. Ele é viado mesmo? Américo. O que foi, pai? O que é que você tá procurando? Você tá mexendo nas coisas da Doralice? Você se lembra? Da última vez ela quase te matou. Achei. O quê? O gel redutor de medida. Vou passar isso aqui na minha barriga. Vou ficar com a barriga trincada. Duvido a Luciana me rejeitar. Isso é só um gel, isso não faz milagre. Se eu sou assim, é por causa do senhor, sabia? Saiba muito bem que eu sou um homem que as mulheres me disputam. Disputa pra ver quem sai correndo primeiro. Ah, merda. Vai. Vai. Seu grosso. Grosso. Vou passar esse creme aqui na minha barriga. Até ficar bem negativo. Igual minha conta bancária. Ah, que maravilha. Tem que esfregar bastante pra queimar as gordurinhas localizadas. Ué, o que é aquilo dali? Ué. Uma revista de homem pelado. Cruz, que nojo. Revista de homem pelado dentro da... Não quero nem ver. Gente do céu. Preenche várias páginas. Américo! Meu Deus! Meus olhos! Não, não é nada de... Ô, Cris! Américo, por que você fez... Agora tudo faz sentido. O que que faz sentido, cara? A tua depressão, a Luciana. Esse programa no Multishow. Protagonia... Ah, agora entendi, Américo. Mas fica tranquilo, fica tranquilo. Eu vou te ajudar. Pode se abrir pra mim, eu sou teu parceiro. Cris, deixa eu falar uma palavra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você chegou na hora que eu só tava olhando a revista e nem sabia... Américo, não... Não esconde isso do seu cunhado, Brody. Américo, você... Tu tá beliscando ladrilho. Tu belisca ladrilho, Américo. Américo, tu tá doando órgão. Tu tá arrastando mochila, Américo. Você tá transando com as duas mãos na parede, irmão. Você é gay, Américo. Não tem problema, poxa. Você é meu cunhadão. Não teria problema nenhum, mas eu não sou gay. Ô, Américo, para com isso, vem só. Pode se abrir pra mim. Se abre pra mim. Se abre pra mim. Eu tava pegando a revista aqui. Bem que o meu sexo sentido nunca me enganou. Não é nada disso que você tá pensando. Você é gay, Américo. E eu? A senhora nunca te confiou, né? Claro que não. Você tá na cara, né? Você não vê quem não quer. O que é isso? O quê? Vocês... Vocês... Vocês usaram meu creme, meu gel redutor de gordura pra isso? Não, não. Usaram, sim, senhor. Não foi pra isso que você tá insinuando. Não foi, sim, senhor. Chispa daqui. Peraí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bom? Américo. 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 Tem que lavar o tênis branco dessa criança. Tá imundo. Criança, Luciana? Na idade dele, eu já fatiava o rocambole, ó. Três vezes por dia. E ainda trabalhava ainda. Ah, então foi a última vez que você trabalhou, né? Porque desde então... Ô, Miguel, tira esse tênis, dá pro teu pai lavar e sai com aquele lá... Vai pra escola com aquele de sair, tá bom? Tá lá no quintal. Vai lá, vai lá. Ô, 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 Miguel. Hã? Tu tá tendo aula de quê? De barrologia? Tá tendo aula de lã matemática ou esterconomia? Religião. Só rezando pra gente ter aula naquela escola. Aquela escola só vive em greve. Ô, 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 Luciana. Pra que que eu vou lavar o tênis dele se ele não tem aula? Ah. Que amanhã vai ter filmagem pra campanha do governo. Vai aparecer na televisão. Tem que estar com tênis bonitinho, amor. Branquinho. Ah, que legal. E você vai fazer que papel, ó, Miguel? Papel de trouxa. Olha só, eu acho uma falta de sacanagem o que estão fazendo. Dinheiro pra contratar o professor da aula não tem, não. Agora pra fazer filminho, pra passar na televisão? Ah, isso tem, né? Gente, olha, também tem essas vantagens. Pelo menos eu estudo em escola particular e não preciso ficar passando por isso, né, Miguel? É, não passa por isso e nem passa de ano, né? Você tá falando isso porque tá com inveja que a minha matéria tá toda atualizada e a sua não. Só se for a matéria, né? Porque o cérebro já atualizou faz tempo. E aí, ei, 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 ei! Inciei eu Agora você vai bater Meu batão Onde o tempo você vai se acostumar E aí vai ter a ela que vai enganar Você não vai mudar Ah, 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 ah! Vamos dizer que eu consegui ter um encontro com uma certa criatura depois de muito tempo sem vê-la. Não, não acredito. Pois é. Então quer dizer que você perdeu a barriga e está conseguindo ver o Crisinho de novo, é? Bate, você tem esse problema. Não foi nada demais, nada demais. Ô, Américo. Ah. Eu e o Crisão, a gente se vê todo dia, tá? Ah, e outro, isso aqui não é barriga, não. Isso aqui é excesso de sexapio. Ah, extravasa. Ah, então você tem que ser elegido o maior homem sexy de todo o universo mundial das galáxias espacial. Ó, eu te entendo, Cris. As mulheres ficam loucas com isso daqui, ó. Elas querem escorregar no tobogã. Ó, esse rodoque é isso aí. Ah, mas elas têm que estar muito, mas muito loucas, viu? Muito loucas para querer escorregar nisso aí. Ah. Hein, caralho, senhor? Deus me livre, guarde. Não querendo cortar o assunto de vocês, nem os elogios, mas é o seguinte, louca mesmo, vai ficar a micareta que está começando já já aqui no Bixiga, irmão. Comprei até umas cervejas para poder ganhar um dinheirinho, entendeu? Tá vendo, Américo? Tá vendo, Américo? Tá vendo? Mille-se no exemplo. Olha isso. Ele está usando a micareta para ganhar dinheiro. Isso daqui é um exemplo. Ele preenche todos os requisitos de um homem empreendedor. Com esse tamanho aí, ele preenche qualquer espaço. Gente, pelo amor de Deus, nós vamos parar com esse carinho logo de manhã. Américo, você lava o tênis hoje para dar tempo de secar para amanhã, tá? Vamos embora, criança. Fica fiazedor, hein? Ah, olha só. Vem cá. Não me bota o tênis na máquina, hein? Ah, bem lembrado, tio Américo. Eu amo muito o tênis. Sim, o tênis de estragal, não tem mais dinheiro para comprar outro, não. Eu estou cagando para o tênis. Eu estou preocupada com a minha máquina de lavar. Ó, viu? Américo! Isso. Fica lá alto, senão ele não obedece. Américo, já que você vai ficar passando roupa, passa essa minha blusinha, que eu tenho um evento importantíssimo para ir com pessoas importantérrimas, elegantérrimas, um desfile. Mas se são só pessoas importantérrimas, te chamaram para quê? Não interessa, Américo. Passa isso daí, que agora eu estou atrasada, que eu tenho que me arrumar. Isso aqui é uma blusa, não faz Photoshop, não, tá? Ah, tá bom. E aí, fica boladão. Américo, você não vai colocar o tênis na máquina, vai? Vou não, eu já botei. Viu? Se a Doralice descobre, ela vai virar sua vida do avesso. É bom que desvira, né? Porque do avesso a vida dele já está um bom tempo, esse Rodolfo. Olha só, eu não tenho tempo para ficar lavando o tênis, não. Estou montando de roupa para passar. Além do mais, eu coloquei no turbo, vai lavar rapidinho. Cuidado que o rapidinho pode sair mal feito. Experiência própria, Cris? Sim, experiência própria. Não faço nada rapidinho, seu Rodolfo. Faço tudo devagarinho, se é que o senhor me entende, né? Mole, 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 mole. É, mole dá para ver que está de longe. O papo está bom, a conversa está boa, mas eu tenho que ir logo, sabe por quê? Porque hoje eu vou chegar na micareta, que nem táxi. Levo você e suas amigas. Com esse tamanho aí, está mais para caminhão de carga. É bom assim que dá mais passageiro. E daqui a pouco eu volto para pegar mais cervejinha, tá? Dá licença. Ô, Cris, você vai comprar a camiseta para a micareta? Não, vou ficar só com o Claudinho da Pipoca mesmo. Claudinho? Quem é Claudinho? O pipoqueiro, pô. Ele me fortalece sempre que eu estou com fome. Ai, como eu gosto da micareta. Sempre quando eu ia para Salvador, eu não saía do... da... da... do... Ah, como eu adoro micareta. Eu não saía da pipoca. Pena que hoje eu sou bom, os carocinhos queimados, né? Vou te falar algo real. Eu vou lá para a micareta me acabar. Olha só a minha malemolência. Ai, isso, Cris! Dança! Ah, ruim, né? É... Ui! Para se acabar mesmo. Para acabar com a coluna, para aguentar esse peso todo aí, né? Eu já fiz aula de dança, tá, Mery? Então você tem que voltar, que não funcionou, não. Ah, ui! Ah, eu queria saber quem foi que inventou o ferro de passar a roupa. Quem inventou o ferro teve certeza que nunca passou roupa na vida. Deixa eu passar essa blusa da Doralícia aqui, para ver se eu... esse livro do encosto. Tá vendo? Foi falar mal do espírito? A máquina de lavar queimou. Olha aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai... Pelo menos aí, ficou branco, a sola descolou. Até agora. O que é que você vai fazer, Mery? Vou colocar atrás da geladeira para poder... para poder secar. Tá, vai lá. Ó, deixa eu ver ele falar. Aqui. Ai, meu Deus. Pai, pelo menos a máquina não estragou e eu não se queimei com a Doralícia. Ah, você não se queimou, mas a blusa da Doralícia se queimou. Caraca, pai! Meu Deus do céu. Caramba, pai. Aí, queimei a blusa da Doralícia, o que eu faço? Ah, meu filho, agora primeiro faz o seguinte, você tem que colar a sola desse tênis. Aí, e para a blusa? Ah, uma vela. Vela para quê? Para você rezar que você está apunhado. Obrigado, tá? Obrigado pela ajuda. Agora, faz o seguinte, coloca para secar atrás da geladeira e esconde a blusa da Doralícia. Mas você tem certeza? Esconde! Olha, hein, cuidado. Esconde, vai, que eu vou resolver isso agora. Ai, meu Deus do céu. Aí, muita gente acha que o senhor já morreu, mas eu sei que o senhor está vivo. Então, prepara para o milagre aqui, ó, saiu a mancha de queimado todinha da blusa da Doralícia. Pelo menos você está livre da Doralícia. Se eu sabesse disso há mais tempo, eu já tinha se livrado de um monte de esporro da Luciana. Só vou usar vinagre agora para resolver os problemas. Estou achando que você vai ter que usar no almoço esse vinagre. O quê? Estou sentindo o cheiro de arroz queimado. O quê? É. Arroz queimado? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, queimou, queimou, queimou. Olha só, meu Deus do céu. E agora, médico? Como é que a gente vai comer alguma coisa nessa casa? Eu sou azarado mesmo. Eu sou um azarado. Deus, fala para mim, meu Deus, fala. O que mais pode acontecer de ruim na minha vida? Oi, sublinho. Tudo bem com você? Eu estou morrendo de fome. Estou percebendo que dinheiro o senhor não manda, não. Só perturbação todo dia, né? O que tem para comer? Arroz negro. Ah, não acredito. Você queimou o arroz de novo, não tem vergonha, não? Não, não tem vergonha. Quem tem que ter vergonha é o senhor, tio. De vir aqui na casa todo dia, comer comida de graça e ainda reclamar. Será que isso foi uma indireta? Não, direta? Foi direta, não foi nada de indireta. Pegou na tua testa. Ai, médico, pelo amor de Deus. Eu estou caindo de fome, meu filho. E aí, gente? Oi, boa tarde. Gente, que cheiro que é esse? Cheiro da comida do nosso pai. Mas está fedendo a queimado. Exatamente por isso. Aconteceu o imprevisto, a comida queimou. Mas isso está totalmente dentro do previsto. O imprevisto seria se ela não queimasse. Então, faz o seguinte aqui, ó. Vão enrolando com essa maçã, tá certo? Que eu vou refazer o almoço, tá bom? E pode ser que vocês já estão falando muito. Vai, vai lá, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. perde o parâmetro. Ah, Américo, que saudade quando eu fazia acampamento. Olha, eu armava a barraca rapidinho. E hoje você não arma, meu irmão, nem um barraco. Ah, vai, seu invejoso. Vai, novinho. Novinho. Novinho eu não sou, mas tô durinho. Ó, falar nisso, o senhor tá durinho mesmo, tá? Que tem a giota ligando pro senhor aí. Ah, é? De manhã, de manhã, ligou o Jorginho Sandália, lá de Itaquera. Eu não tô, eu não tô. Pô, vocês estão demais já, né? Vou pegar minhas cervejas aqui, que eu vou vender mais, irmão. Empreendedor é comigo mesmo. Ih, o que que aconteceu aqui? Essas geladeiras tá que nem o senhor, seu Rodolfo. Ainda funciona, só que não endurece nada. Olha lá, as cervejas é tudo mole, mas também aqui, ó, temperatura mínima. Como é que vai gelar com temperatura mínima? Ô, botar no máximo. Aê! Agora sim, daqui a pouco eu volto pra pegar as cervejas estalando de gelada. Se você aceitar o desafio, vou cantar o samba pra você dançar, esse suíque provoca arrepio, pegue o gabarço ou vai começar. Quer dizer que vai voltar pra minha careta, nem vai almoçar mais? Ih, tá achando que só porque eu sou gordo eu quero comer toda hora? E além do mais, eu tô numa dieta incrível aí, a dieta do sopão, é essa. O que que é? Do sopão? Ele tá comendo só pão. Só pão de queijo, só pão de forma, só pão de hambúrguer. Isso aqui é gordura localizada, tá? É difícil pra caramba de perder. É mesmo, Wesley Socadão. Ai, meu Deus, o que esses zumbis estão fazendo aqui no meu quarto? Eu falei pra ele não vir. Ele quem? Ele. O que que vocês estão assim falando juntos? Ele que tá falando comigo. Ah, então vocês vão juntos agora lá pra fora, tá? Sai do meu quarto juntinhos. Mas você não queria uma massagem? Massagem? De vocês dois? Deus me livre guarde, eu posso estar infartando que eu não aceito uma massagem cardíaca da mão de vocês. Sai daqui agora, imediatamente. Sai, chispa! Até já, Doralise. Ai, gente, parece filme de terror. E aí, tá pronto? Tá morrendo de fome. Ah, tá quase pronto. Senta aqui pra comer. Gente, que cheiro bom é esse? Obrigado, filho. Nem parece que foi o senhor que fez essa comida. Filha, fica quietinha, tá? Senta e come aí, fica quietinha, tá bom? Tio, me ajuda aqui. Mas o cheiro tá bom mesmo, hein? Ah, me abriu o apetite. O teu apetite abre até com água, avô. Ah, vamos comer. Pufa lá em água, pai, lavou meu tênis? Ah, lavei, filho, aqui, ó. E já secou, inclusive. Tio, pega suco lá, por favor. Tá, pego. Aqui, só tem que ver aqui, porque a boca descolou. Tem que colar essa sola aqui, mas isso aqui eu resolvo rapidinho, não tem problema, segura, gente. Ah, aí sim, dessa vez funcionou. Não fez nenhuma cagada, né, pai? É, o que não tá funcionando aqui é a geladeira. Parece que pifou, olha aí. Ah, deve ter sido por causa do tênis, entende? Ele superaqueceu o motor. Mas como assim? Eu coloquei a temperatura no mínimo. Pô, vocês estão... Alguém mexeu aqui? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu não, eu não meci. Quem foi que aumentou a potência da geladeira? Eu não fui. Uhul! Pá! Pá! Vocês estão perdendo a micareta lá fora. Só falo isso. Só falo isso. Só voltei agora pra pegar minhas cervejas que eu tô na geladeira e já deve estar trincada. Ha, ha! Ué, que cara é essa? Parece até que alguém morreu. Ainda não. Só você tem que sair correndo daqui. Por quê? Ô, Cris, vem cá. Foi você que aumentou a potência da minha geladeira? Hum, tua geladeira. Que eu saiba essa casa aqui e tudo que tá dentro dela da minha mamãe e da minha dinda. Mas eu também moro aqui. De favor. Tu deve tanto que se tu chamar tua mulher de meu bem, o banco vem e toma. Ô, Cris. Ô, Cris, você queimou a geladeira. Eu queimei a geladeira. Eu só aumentei a potência dela. A geladeira queimou? Queimou. Ai, meu Deus. Queimou. Seu Astolfo, vê pra mim, por favor, na geladeira se minha cerveja já tá gelada. Pelo amor de Deus. Ué, tá. Ainda tá gelada. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Pelo menos a geladeira tá estragada, mas minha cerveja já tá gelada. E sabe quem é que vai ficar estragado também? Quem? Você que eu vou te pegar. Vem cá. Vai tirando ele. Vai tirando ele. Vai tirando ele. Isso é assim muito importante pra falar pra vocês. Já sei. Luciana tá grávida. Não. Crespo. Pobre só sabe fazer criança. Deus me livre. Deus me livre, gente. Eu já dei minha cota já pra humanidade. Já sei, então. Luciana arrumou um cara com emprego. Olha só, palhaço. O cara com emprego que a Luciana arrumou tá fora da estatística, porque eu tô empregado. meu Deus. Será que é verdade? Gente do céu, eu esperava tudo dessa temporada, menos uma bomba dessas. Gente, o que é isso, Tio Cris? É que depois dessa notícia eu tô com medo de cair um raio. Cris, é só encostar na Dona Alice que nem raio chega perto, cara. É, fica bem. O que é que foi? É que é por acaso, assim, suponhetemos que vocês dois estejam sentindo uma invejinha de mim. Assim, vocês estão surpresos de eu estar empregado, é isso? Eu tô surpreso com o idiota que te deu emprego. Agora, vai encarar essa, né? Como é que eu vou viver sem o meu vassalo, meu serviçal, meu bobo da corte? Ô, 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 Dundunzinho, vem cá, deixa eu falar um negócio com você. Eu acho melhor você aceitar esse negócio aí da seleção, porque senão você vai acabar virando secretário daqui da casa, né? E a gente vai ter que mudar o nome do programa pro gordinho do lar. E eu não sei se isso aí vai dar audiência. Oi, oi, aqui é o Cristóvão, tudo bom? Graças a Deus, todos nós. Deixa eu te falar. Tem esse negócio da seleção? Tô dentro. Beijo, né? Abençoe também. Abraça a mão de todo mundo também. Tchau, tchau. Agora eu vou mandar um áudio pro meu amigo fotógrafo aí. Aí, o tio? Beleza, irmão? Tá por aqui, por perto? Faz o seguinte, traz a tua câmera aqui que hoje vai ter uma sessão de foto com o Cris. Beleza, irmão? Traz a câmera especial. Valeu, abraça, abençoe, amém. Valeu. Especial tem que ser uma câmera ciborgue e o filtro da NASA, né? Só se for. Ah, você tá vendo? Ih! Bom, eu vou me arrumar porque eu vou passar uma semana numa praia paradisíaca. Onde? Mongaguá. Bitch, tá? Faz tempo que as areias da praia não veem meu corpinho. É, parece que já faz tempo que naquela região eles não registram serpente venenosa. Ai, amor. Vem cá. Olha aqui, esse trabalho é certo mesmo, né? Eu tô esperando o seu primeiro salário pra poder pagar a tia Dorinha, hein? Ah, meu amorzinho, pode ficar tranquila, sabe por quê? Você tem uma coisa que minha mãe me ensinou foi a honrar minhas dívidas, tá bom? E você... Eu devo isso à minha mãe. Ah, não só a ela. Também aos vizinhos e ao cartão de crédito. Olha só, meu amorzinho, você pode ficar tranquila que logo, logo vou ganhar bastante dinheiro e vou alugar uma casa pra gente ficar bem longe dessa cobra jararaca. Biloco, enquanto você não começa no trabalho, você lava a louça, passa o pano no chão, arruma toda a casa e faz tudo o que a tia Dorinha pedir pra não ter confusão, hein? Que confusão, Luciana? Eu laço homem de arrumar confusão, eu jamais arrumo confusão. Tá bom, Biloquinho. Espera! Ô, meu sobrinho, eu tô besta, eu tô impressionado. Como é que você consegue em plena crise, em plena recessão, um emprego sem canudo? Ah, deve ser porque o teu canudo não serve mais pra nada, né? Tá olhando o quê, pô? Tô ensaiando. Vem cá. Ô, isso aí é seleção pra modelo ou é a dancinha do cavalo manco? Américo, só se liga nessa. Para! Tá curtindo, seu Rodolfo? Para! Para! Para e para! Não curtiu? Você não sabe de desfilar, vou te ensinar como é que é. Há anos, há anos, eu dei um curso. Eu dei meu curso há anos. Tu deu o quê? Meu curso. É o seu curso, ai! Meu Deus! O curso do senhor, sim! Vou te ensinar. Por favor. Por favor. Ó, sempre cabeça alta e movimento na mão. Um, dois, três, pá! Desenvolve agora. Eu só quero ver, hein? Seu Rodolfo, o senhor não sabe da manhã, eu vendo o senhor andando para lá e para cá. Me deu uma vontade de ir no banheiro, seu Rodolfo. Seu Rodolfo, eu já volto, eu vou só dar uma escovada nos dentes. Não, vai fazer! Já volto, Américo, já volto. Você é maluco? Américo! Vem me ajudar com as malas. Ai, que saco. Pediram com jeitinho, como é que a gente fala que não ajuda? Tá maluca, dona? E acha, revelente que os mosquitos de lá adoram me comer. Eles fazem o que ninguém tem coragem, né? Américo, peraí que tem a listinha aqui de afazeres. Que listinha? Enquanto eu estiver viajando, né? O que você tem que fazer? Varrer a casa, limpar teu quarto, lavar e passar tua roupa, lavar tuas calcinhas. Isso eu faço! Eu faço. Lavar o Tobias? Não. O Tobias eu não faço, não. Eu não vou lavar o Tobias, não. Quem é o Tobias? É o carro dela. Tobias é igual a mim, né? Bebe que nem um gambá. Então eu resolvi ir pra praia de aplicativo. É? Mas deu 200 reais. 200 real? Se eu tivesse desempregado, eu ia trabalhar com aplicativo. Como, minha? Você ia carregar as pessoas nas costas? Mas fica tranquilo, que eu vou rezar cinco ave-marias, cinco Pai-Nossos, vou acender sete velas e vou fazer uma oferenda encruzilhada pra você. Pra ele conseguir um emprego? Claro que não, né? É pra dar tudo ruim pra ele. Vai, vai. Vai pro teu passeio. Aí, ó. Segura aí, ó. Tua mala, ó. Aqui. Aí, pronto. Aí, segura. Tino, eu tenho uma bomba pra te contar. O seu carro, Tobias, foi roubado. Agora eu vou ligar pra Jessiquinha aqui. Oi, Jessiquinha. É Cris. Tudo bom, meu amor? Tô te ligando pra falar que o carro tá lavando, entendeu? E eu queria ver se a gente podia ir a pé mesmo, andando, porque eu tô fitness nessa pegada de regime. Pode me ajudar. Não? De jeito nenhum? Então a gente faz carro de aplicativo. Tá bom, Pai. Me deixa trabalhar, pai. Tá bom? Me deixa trabalhar. Depois a gente fala. Tá. Pronto, agora eu vou pedir esse carro de aplicativo. Opa, maravilha. Tem um passageiro pertinho daqui. Vamos lá. Chegou um, hein? Meu Deus! É o Américo! Gente do céu, o Américo é feio mesmo. mas tem que xingar a mãe. Olha só. Já tá chegando a qualquer momento. Meu Deus! O Américo roubou o carro da tinda. Além de ser, ele é ladrão também. Pris? Ô, Cris, aí. Tá vendo? O que você fez aí, ó? Tá maluco, rapaz? Ó. Aí, deu perca total. Você roubou o carro da tinda e bateu ele, cara. Nem comecei a trabalhar, já fui demitido. Eu só queria pagar uma dívida, Cris. É, agora você tem duas. E hoje nem é sexta-feira 13, né, Américo? Eu preciso de sexta-feira 13 pra ter azar, Cris? Cris, pelo amor de Deus, não fala nada pra ela. Eu vou falar assim, quer saber? Não vou falar, não. É? Marcou uma condição. Que condição? Só se tu me levar de graça. Ah, de graça não. Tu tá maluco? Tu tá vendo a minha situação, Cris? Não, Américo, relaxa. Ela só chega daqui a uma semana também, ó. Tá, vambora, mora, mora, mora. Entra logo, entra logo. Tô indo. Não demora, não. Calma. Vou te dar um papo reto, meio torto. Tu é o atormento da minha vida, sabia? Voltei. Ai, eu vou ter um infarto. Ah, eu também. Eu também. Ô, Tia Stoffa, é melhor você ter um AVC pra ser diferente, né? Voltou cedo, Doralice? Quando eu soube que o Tobiasinho tinha sido roubado, eu voltei imediatamente. Eu já contatei a polícia. A polícia vai encontrar o ladrão e vai fazer com ele o que ele merece. Tomara que a polícia não encontre ele. Mas se bem que eu fiquei pensando, eu acho melhor eu ligar pro Ferrugem, meu ex, aquele que foi foragido. Porque se a polícia não encontrar, Ferrugem encontra e vai fazer justiça com as próprias mãos. Tomara que a polícia encontre ele. E vai fazer justiça, e vai fazer justiça!